Bom, Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10 Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E Salmos 139, versículos 23 e 24 É interessante que essas duas passagens falam que não é possível para nós conhecer plenamente o nosso coração. Só quem pode conhecer o coração do homem é Deus, e é ele quem conhece e sonda o coração. Daqueles que pedem. Esse Salmo, esse Salmo de Davi, ele pede ao Senhor, Ele fala, Senhor, por favor, conhece o meu coração e mostra no meu coração se há algum caminho mau. Que interessante, né? Porque quem pode dizer para você quem você é, ou o que passa na sua cabeça, no seu coração? Você, não é? Tem mais alguém que seja capaz de dizer? A nossa primeira resposta sempre é essa. Ah, eu posso responder. Eu sei o que passa no meu coração. Eu sei quais são meus pontos fortes, eu sei quais são meus pontos fracos. Eu sei que coisas têm me feito mal, e aí você consegue desfiar uma lista, né? Das coisas que te levam a se afastar do Senhor, a pecar, a esfriar na fé. Você consegue fazer uma lista de coisas. Algumas você está sendo sincero, algumas você não analisou muito bem, mas é o que a cultura da sua igreja impõe, é o que você entende. O seu cristianismo diz que são essas coisas. Ok, isso é válido, mas existe um ponto importante. Nós não conhecemos o nosso coração. Num vídeo passado, comentaram o seguinte, e até eu agradeço bastante por esse comentário, para vocês verem que eu leio todos os comentários, e foi um comentário que gerou essa reflexão aqui. O mais perto que você pode estar de um abismo é o mais longe possível. Interessante, né? Porque nós falamos sobre aquelas coisas que nos fazem tropeçar, enfraquecer. E pecar, e sobre não ser forte contra o pecado. A gente falou sobre fugir. Legal. Você pode até fugir do abismo, mas você não sabe onde ele está. Essa é que é a questão. Nós não sabemos aonde estão os abismos dos nossos corações. Nós sempre colocamos a culpa naquelas coisas exteriores a nós. E isso entra em uma discussão interessante, que é a discussão da relação com a cultura. É muito comum que as pessoas perguntem assim... Cara, essa pergunta tem bastante aqui no canal e eu nunca respondi abertamente. Eu sempre respondo no pessoal para a pessoa. No pessoal para a pessoa, né? Claro que é para a pessoa. É pecado assistir séries? É... O que você acha disso? O que você acha de ler livros de cultura secular? Que é livros normais, assim, tipo... Livros... Livros de história, né? E aí eu respondo apontando para a minha instante. Porque eu... Eu tenho, sabe... Centenas de livros ali que não tem nada a ver com o evangelho. E alguns são até de autores ateus. Autores completamente alheios ao evangelho. Enfim... Eu assisto séries. Consumo algumas séries. Ultimamente eu não tenho achado nenhuma que realmente vale a pena. Mas... Aí vem a pergunta... E se essas coisas te afastam de Deus? Sim. Sim, me afastam. Me afastam porque me fazem gastar um tempo terrível e desnecessário. E é justamente por causa disso que eu tenho assistido o mínimo possível. E lido cada vez menos. Eu tenho dedicado meu tempo de leitura a... Há livros que me edificam. Há livros que me ajudam a responder certas perguntas e certos anseios da minha alma. E eu não consigo encontrar essas respostas nos livros de história que eu gosto muito de ler. Então aquilo acaba sendo uma leitura só de entretenimento. Agora, essa é a minha postura. Será que um dia eu tive coragem de chegar para o Senhor e falar... Senhor, esses livros aqui que eu comprei, que eu gastei uma grana para colecionar e ler. Será que o Senhor se agrada deles? Talvez eu nunca tenha feito isso. Talvez eu tenha, sabe, partido para o automático e não tenha colocado o meu coração inteiro para o Senhor analisar. Aí eu coloco uma questão só. Por que será que eu gosto tanto desses livros? Por que será que eu gosto tanto de determinada série? Será que é porque o meu coração ama o mundo? Será que é porque eu quero em outra história aquilo que eu não tenho encontrado na minha? A gente pode chegar a tantas respostas quando a gente analisa profundamente a questão na presença do Senhor, não é? A gente falou num vídeo aqui que quando a gente é iluminado por Deus, a gente é iluminado geral. E falta para a gente essa coragem de chegar ao Senhor e conversar as coisas com Ele abertamente. A gente fica tratando sintomas das coisas e não entende que talvez a gente precise de uma análise mais profunda. E só quem pode fazer essa análise é o Senhor. Não existe alguém que possa responder por você. De repente ouvir música secular se torna um pecado na sua vida, mesmo não sendo algo condenável. Se torna um pecado, porque se torna uma idolatria. Entende? Eu não entendo ouvir uma música, uma boa música, mesmo que não tenha sido composta por um cristão, como um pecado. Mas e na sua história? E na minha história? Será que isso me leva a pecar? Será que aquela música desperta em mim uma outra coisa que uma outra coisa que, no final das contas, pode me manter longe de Deus? Ninguém pode responder isso por você. Ninguém pode responder qual o efeito que assistir uma série causa em você. Porque só você, e aliás nem você, só você na presença do Senhor, consegue entender o que se passa dentro do seu próprio coração. É Ele quem deve dar a maior parte das respostas. E é por isso que eu me esquivo tanto de responder coisas como, por exemplo, Ou é pecado ouvir música do mundo, ou é pecado fazer tatuagens, ou é pecado assistir determinada série. É pecado ler Game of Thrones. Eu tenho os livros, ainda não li, mas é pecado ler esse tipo de se que é tão violento, que é tão sexualizado, que é tão... Eu não tenho como responder isso pra você, porque depende de muitas coisas. Depende de aonde está o seu coração quando você está lendo, ou o que aquela leitura causa em você, O que aquela leitura desperta em você, ou o que a leitura apaga em você, Porque muitas vezes a leitura, a relação com a cultura, o consumo, ele não acende nada. Ele apaga. Ele apaga o seu desejo de naquele tempo estar fazendo outra coisa que podia desenvolver sua intelectualidade, Que podia desenvolver o seu amor pelo Senhor, a paixão pelo Senhor, e o tempo está sendo gasto em outra coisa. A paixão está sendo gasta em outra coisa. O arder do seu coração está em outra direção, e ele podia estar na direção de Jesus. Eu não estou aqui com isso condenando ou demonizando as coisas, porque não é uma questão de demonização. É uma questão de luz, de colocar o seu coração na luz. A gente tenta entender o lá na ponta, sabe? A gente tenta colocar o pecado, se é pecado ou não, porque a gente não quer analisar a intenção. Analisar a intenção dói. Analisar a intenção dói. Dói porque exige o cortar do coração. O abrir do coração. A confissão da motivação exige o abrir do coração. E a gente não quer abrir o coração, porque toda vez que a gente abre o coração, Aparece muito mais do que a gente queria mostrar. Vocês percebem que, de novo, o ponto mais importante é a relação e não a resposta? Mesmo que, se você tiver uma pergunta para Deus, que você sabe já qual é a resposta. Deus, eu deveria namorar essa menina que é tão pervertida? O Senhor vai dizer que não, obviamente, você sabe qual é a resposta. Mas, você deveria fazer para Ele a pergunta, mesmo sabendo a resposta. Porque, na relação da pergunta com Deus, no perguntar, é quase como se fosse uma desculpa para você entrar na presença dEle e abrir o seu coração. E, a hora que você abre o seu coração, é meio igual o Shrek fala, né? Que as pessoas são complexas, como cebolas. Você vai abrindo camadas. Você é uma cebola, cara. O seu coração é tipo uma cebola. Ele tem a primeira camada, a segunda camada. Você vai cortando as coisas, vai indo cada vez mais fundo. E você vai descobrindo coisas a seu respeito, que você mesmo nunca tinha imaginado. Então, conhecer a Deus e permitir que Deus te conheça, faz você conhecer você mesmo. E faz você entender quais são suas verdadeiras intenções. A nossa grande dificuldade é que a gente não sabe onde estão os nossos abismos. E é por isso que a gente continua caindo neles. Nós não temos honestidade, a humbridade de abrir o nosso coração por inteiro para o Senhor. E não somos nós que fazemos esse processo. Porque quem sonda o nosso coração é o Senhor. O que cabe a nós é ir a Ele e falar para Ele. Sonda o meu coração. Conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau que eu mesmo desconheço. Talvez haja pecados no seu coração que você nunca tenha confessado ao Senhor. Talvez haja motivações no seu coração que você nunca tenha colocado diante dEle. E só a relação, o tempo gasto em oração, é que pode revelar. Talvez você devesse investir mais energia em conversar com o Senhor do que em atender o telefone. Nós só sabemos o que nós somos quando nós estamos em Deus. Fora de Deus, nós somos uma sombra da nossa verdadeira identidade. Sabe? E cheia de defeitos. Então, que o Senhor possa falar com você e cortar o seu coração mais fundo na próxima vez que você for orar. Tá bom? Então, um amigo meu que assiste meus vídeos e gosta bastante, ele me falou que eu devia fazer uma chamada para a ação. Que todo vídeo devia ter uma chamada para a ação. E eu vou desafiar vocês então, eu vou fazer uma chamada para a ação. Para que vocês façam uma oração. Essa chamada para a oração não vai se refletir de maneira alguma em algum retorno para o canal. Não, vai sim. Vocês vão comentar aqui embaixo. Eu fiz. Eu queria que vocês comentassem. Eu fiz. Mas não comentem só eu fiz. Comentem o comentário normal que vocês já fazem. Porque eu gosto muito de ler os comentários. Mas se você praticou o que eu estou te falando aqui. Escreve eu fiz aqui embaixo. Faz essa oração do Salmo 139. Repete essa oração algumas vezes. E depois pratica o silêncio. Fala algumas vezes. Até que essa oração cale bem fundo no seu coração. Salmo 139. E depois fica em silêncio. Se você conseguiu fazer isso. Se você foi ajudado por isso. Então, acaba o vídeo. Faz a oração. E tenha a sua experiência de se permitir ser examinado pelo Senhor. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de comentar. De fazer o desafio. De se inscrever no canal. Caso você ainda não tenha feito a sua inscrição. Fica um botãozinho vermelho aqui embaixo. Me seguir no Facebook. Tem a minha fanpage e o perfil. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui do lado. Se você tiver alguma dúvida. Alguma coisa que você queira contar. Alguma coisa que você queira conversar. Ou um motivo de oração. Que você queira que eu ore. Por favor. Tem meus contatos aqui embaixo. Entre em contato comigo. Tá bom? Um abraço. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Na segunda-feira. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto